A paz, seus irmãos, a paz, seus ouvintes da Palavra de Deus. Bom dia, amados irmãos e amigos, amado, nessa manhã. Eu quero deixar a Palavra de Deus para o seu coração, que diz assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amados, quero dizer que não desanime, não fique triste, não fique pensando que tudo acabou, aleluia. Não deixe que o inimigo aumente a situação que você está passando. Aleluia, porque ele, amado, sabe da nossa fragilidade. Ele conhece, aleluia, onde está a nossa fraqueza. Então, amado, ele aumenta para dizer que não tem mais jeito. Mas não acredite, creia que o Senhor é contigo, creia que o Senhor ouve a oração, creia que o Senhor, ainda que a gente estivesse com alguma situação difícil, ainda que estivesse lá no pecado, o Senhor é poderoso para tirar do pecado, para levantar, para tornar limpo, para jogar no mar do esquecimento. Não se apavore, não se desanime com a situação que você está passando. Não fique achando que Deus te esqueceu, que Ele não vai te dar vitória. Corra para os braços do Senhor, aleluia. Corra, peça a Ele perdão, peça a Ele misericórdia, aleluia. E creia, meu amado, receba nessa manhã a presença do Senhor na sua vida. Receba a força que vem do Senhor. Aleluia, o Senhor nos amou de tal maneira que deu o Seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Basta a gente correr para Ele. A palavra fala que se cair, Ele nos levanta. Aleluia, Ele está pronto para nos levantar. Ele está pronto para nos fortalecer. Ele está pronto para nos ajudar. Basta a gente crer, tomar posse, acreditar nessa palavra. Tomar posse é acreditar e descansar, amor. Crer naquilo que a gente não está vendo. Creia e tome posse dessa palavra. Você terá a vitória em suas mãos. Eu creio na sua vitória e eu profetizo a sua bênção, a sua vitória, em nome de Jesus. Amém? Amados, fiquem na paz. Se inscrevam no nosso canal Monte Carmelo, nosso canal de orações. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para que cheguem outras pessoas que estejam passando essa situação difícil, achando que tudo acabou. Tá, meus amados irmãos? E a noite eu convido a todos vocês para estar na live comigo a partir das 21 horas. Fiquem todos na paz. Um ótimo final de semana e beijos da missionária Nilza. Tchau. Tchau. Tchau.